Demorou, demorou, demorou Dois gole no copo mexendo o cabelo devagar lá mata o desejo Ela finge que eu nem tô na frente, ela disse que tem corpo quente Eu me viro, duvido, não me reparar, me olhando de lá, mexo no celular Vestido colado, tenho corpo sarado, não paro de ver o rebolado Eu não paro, não passo batido, ela arrasta batido Ela é linda e tem marra agressiva, se liga na fita, olha de felina Qual foi dessa mina? Absolute baunilha, mandando truque no golpe de vista Ela tem a melhor foda da sua vida, a melhor dentro dessa armadilha Olha só o naipe, todos sempre te olhando, geral quer ter a mina no porte Ela vai desfilando, olha só a vibe, DJ toca enquanto o tom do gring Com baile bravo, ela do lado, whisky caro pra mim Só sendo assim, só sendo assim, vivendo assim Eu tô no pique da noite com a gata no cult, minha rapa que me anda na cena de hoje Só mesmo assim, só mesmo assim Eu vou lugares, modelos, viagens de euro, tocando o puteiro Demoro, 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 to caçando você no baile inteiro Demoro, demoro, to querendo você no baile inteiro Demoro, demoro, to caçando você no baile inteiro Cê sabe que mexe comigo, testou minha tara Nós somos mais que bons amigos, no limite da farra Gosta tanto quanto eu, amo ser minha mulher Liga de casal, cê sabe que não se mete a colher Ela sabe que eu cuido da gente No quarto em Paris, toda amarrada Ela sempre muito obediente Vem a princesa safada, no limite da farra Gosta de fazer amor chapada, adora viajar Gosta de nada pelada, adora me matar Ela me levou pra ver o mar Tirou a minha roupa, então mando eu me calar Que bom danço a noite toda Vadia, adora ouvir eu falar Faz de tudo pra me provocar Vadia, adora ouvir eu falar Meu ego se enche vendo você dançar Vadia, adora ouvir eu falar Faz de tudo pra me provocar Vadia, adora ouvir eu falar Meu ego se enche vendo você dançar Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou Tô caçando você no baile inteiro Demorou, demorou Tô querendo você no baile inteiro Demorou, demorou, demorou Tô querendo você no baile inteiro Tô querendo você no baile inteiro Tudo pra não pra Brian Tô querendo você no baile inteiro